Volta aí, volta aí. Obrigado. 7 de novembro. Pra ele ficar em pé assim, você tem que comprar o stand separado. Eu acho que no Slim é assim também, né? Bate a data que você falou, que o... Bate, bate, bate. Dois meses depois. Dois meses. Quantos 10 mil reais você vai chegar aqui no Brasil? 700 dólares, eu chuto 6.500 no mínimo. É 200 dólares a mais do que o preço base do Play 5? Então não tem redução de preço em dar um... Não tem, não é muito caro. Isso eu preciso ser crítico aqui. Meu Deus. Minha opinião. Tá muito caro. Tá muito caro, Sony. Tá muito caro. Tá muito caro. Caraca, mano. E assim, na Europa é mais caro ainda, né? Porque 799... 800 euros. Isso pro brasileiro vai ser impalpável. É impossível. Um brasileiro ir pra Europa comprar o Play 5. Não comprou, não dá, né? Gente, aquilo que a gente tá falando, o atrativo. Eles mostraram acho que 11 ou 12 jogos que já estão aí. Sim. Essa é... Também é isso. Mas os rumbones apontam que eles vão fazer uma pá-jogo. Porque realmente, nessa apresentação, você cobrar isso aí pelo seu console, você não tá vendo... Ninguém vai comprar. Não adianta. Pra quê? Meu amigo. Não tem nenhuma lógica. Vertical stand sold separately. Sim, ainda tem a vertical stand. Eu acho que no Slim é assim também, se não me engano. Pô, por 700 dólares, podia botar esse stand, né? Não é pá de plástico junto. Um pedaço de plástico ali. É isso que eu falo. Pô, amor de Deus. Sabe aquele coisa assim, você paga 200 reais um rodízio, mas você não quer pagar 10 de estacionamento? Então. Sabe uma parada assim? É, bô. Já tô pagando muito. Estamos aqui no aguardo, Micali. Fala aí com os moleque aí, vê se já saiu o Prejolize. Vamos ver, vamos ver. Pra ver se a gente tem mais alguma informação. Deixa eu ver se o PlayStation Blog publicou alguma coisa. Ó, galera. Daqui a pouco nós vamos começar a receber comunicados da Sony, certo? Sim. Mas só um detalhe, ele é mais bonito que todos os outros PlayStation 5. Ah, mas é, mas é, né? É uma coisa. Não, outra coisa. Não é, mas é bonitinho. Isso tá pra ser confirmado porque a gente só tem esse visual. Mas, aparentemente é sem leitor. Então é 700 dólares sem leitor de disco. Sem leitor. Sem leitor. Ou seja, tirar o leitor não barateou. Porque quanto é que é o Slim sem o leitor? Hoje. Quanto que é? O Slim sem o leitor? O Slim sem o leitor? Deixa eu ver aqui. Descobre aí. Porra, porque se o sem leitor for 399, isso aqui é 699? 400 para 700 é 300 dólares de diferença? É quase um dobro, pô. Rapaz! Ó, galera, vou... Quanto... Não, não, não. O preço americano. Preço base nos Estados Unidos. Ah, na galera, tem gente falando 350, tem gente falando 450. Tem que ver, gente. Nossa, eu tô olhando aqui e parece que é 449 dólares. O sem leitor? O sem leitor. E o com leitor 499. Ah, não, 50 dólares é mais caro. Então tá. É... Já é muito caro. Galera, realmente... Galera, ó... Eu não... Irmão, se eles não tiveram GTA 6 no bolso, isso aí é maluquice. Eu preciso ser muito sincero. Eu acho que é uma pessoa que gosta de Playstation, todos nós que estamos aqui... Não me impactou esse evento. Não. Não. Os jogos que eu vi aí não me convenceram. Até eles mostrando lado a lado, eu vi pouquíssima diferença. Eu sei que tem. Eu falei antes, né? Que eles tinham que mostrar algumas coisas técnicas que justificassem essa evolução. E não, você viu essa justificativa? Então, eu vi. Teve, né? Eles falaram as três coisas lá que ele falou e eu acho que é válido. Mas esse preço não é válido pra esse preço, entendeu? Sim, sim. É um upgrade que é válido pra você... Se você fizesse, que nem a gente falou aí, é 500 dólares e o outro vai pra 400 dólares. Aí, talvez. Mas, cara, 700 dólares é muito caro. Não, 700 dólares tá bem acima do que a gente estimou aqui, né? Ainda mais pensando que a gente tá no mid-gen. Mas vai saber quanto tempo depois não vai lançar o PS6 e ainda com o GTA tendo lançado já. É. Então, às vezes, a pessoa vai valer mais a pena, se for o foco GTA, esperar a próxima geração com o GTA. Aí eu não sei, Thaís, porque a gente tá falando de três anos, quatro anos, a próxima geração, né? Então, mas até sair o GTA, é isso que eu tô falando. Ah, sim. Vai que o GTA lança... Vai que ele atrasa pra 2026, é isso que a gente tava falando. É, sim. Mas é isso que eu tô falando, pra quem o foco é o GTA. Ó, agora eu vou perguntar aqui pro Ferdinand, que o Rodrigo Carvalho mandou 10 reais e falou... É um ponto mesmo. 700 dólares, você compra uma 4.080. É isso? É. Pra fora? É. Compra uma 4.080. É meio absurdo isso aí, pô. Porque, assim, a gente não... Ó, a gente não viu ali no que ele mostrou, falou de hardware, não é o dobro do poder, não é? E quanto que tem de HD isso aí? Ele não falou, né? De SSD. Não falou. Eu chutaria que é um tera, mas... Um só? Vamos, vamos... É, eu chutaria que sim. Porra, porra... Será que é dois tera isso aí? Não, será? O Xbox tava lançando com dois já. Já era padrão, né? É, o GTA V deve ser 250 gigas de tamanho. Não, é, vai ser uma coisa absurda. Então tem que ser mais de um tera, cara. Porque só o sistema já começou a mesma parte. Até agora não tem... É... Não tem nenhuma informação nos blogs... Opa! Saiu aqui no blog do Playstation 5. É, isso que eu tô... Opa! Eu vou... Eu vou... Vamos ver o que que tá no blog deles, tá? Eu tô lendo no Playstation Blog também, ó. Ó, achei aqui, Dava. Vamos ver se tem informação de HD. De SSD. Mas não sei. Eu espero mais um pouco. Bom, vamos lá. Recursos como atualização... Isso eu tô lendo direto. Pode botar aí na tela também pra galera ver. É o Playstation Blog em gringo, tá? Ah, 2 Teras. Ah, vamos lá. 2 Teras. Recursos como atualização de GPU, rastreamento, raytrace avançado e Playstation Spectrum Super Resolution, que é o PSSR, levam os jogadores a novos patamares. Vou ler pra vocês o que está no blog. Nos últimos 4 anos, desde o lançamento do Play 5, trabalhamos duro para evoluir continuamente a experiência do console e entregar os ótimos jogos que nossos jogadores esperam de nós. Hoje, estou incrivelmente orgulhoso, é o Max Cerny falando, né? De anunciar... Ah, não. Na verdade é o Hideaki Nishino, que é o CEO de Grupo de Negócios e Plataforma, tá? Estou orgulhoso de anunciar o próximo passo nessa evolução e dar as boas-vindas ao Play 5 Pro, a família Playstation, nosso hardware de console mais avançado e inovador até o momento. Desenvolvemos o Play 5 Pro pensando em jogadores e criadores de jogos profundamente engajados, já que muitos pediam um console que executasse gráficos de fidelidade ainda maior, com taxas de quadro mais suaves a 60 frames. Realmente. E o Max Cerny falou muito sobre 60 frames. Pelo menos eles estão mirando nisso aí, né? Pelo menos eles estão... Ah, pô, né? Conseguimos isso no Play 5 Pro com vários recursos de desempenho importante. Vamos lá. GPU atualizada. Com o Play 5 Pro, estamos atualizando para uma GPU que tem 67% mais Compute Units do que o console atual e 28% mais rápida memória. No geral, isso permite uma renderização de até 45% mais rápida para o jogo, tornando a experiência mais suave. Advanced Ray Tracing. Adicionamos um Ray Tracing ainda mais poderoso que fornece reflexão e uma refração de luz mais dinâmicas. Isso permite que os raios sejam lançados em velocidades duplas, às vezes triplas, das do console atual. Upscaling por IA. Também estamos apresentando o PSSR, um upscaling orientado por IA, que usa tecnologia baseado... Bota na tela pra gente aqui, Taqueixo. Eu queria ver... O blog? É, é só o texto. Baseado em aprendizado de máquina para fornecer clareza de imagem super nítida, adicionando uma quantidade extraordinária de detalhes. O Play 5 Pro oferece aos jogadores gráficos incríveis em altas taxas de quadros. Você pode ouvir o Mark Sern, arquiteto-chefe do Pro. Aí tem o vídeo que a gente acabou de ver. Outro aprimoramento inclui PS5 Pro Game Boost, que pode ser aplicado a mais de 8.500 jogos Play 4 compatíveis com versões anteriores do Play 5 Pro. Isso aí ocorre já, né, nos consoles com as gerações anteriores, então isso aí é normal. Esse recurso pode estabilizar ou melhorar o desempenho de jogos Play 4, Play 5 suportado. A qualidade de imagem aprimorada para jogos Play 4. Também está disponível para melhorar a resolução em jogos selecionados. O Play 5 Pro também será lançado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 7, em territórios que suportam esse padrão. VR e R jogos 8K também estão suportados. É gratificante ver como criadores de jogos adotaram a mais recente tecnologia do Play 5 Pro e vários jogos serão corrigidos com atualizações de software gratuitas para que os jogadores aproveitem os recursos do Play 5 Pro. Esses jogos podem ser identificados com o rótulo Play 5 Pro Enhanced dentro do seu título. Tu já teve antes também. É. Na geração passada, né. Alguns jogos que você pode esperar incluem sucesso de bilheteria do PlayStation Studios. Nossos parceiros terceirizados como Lake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dog 2, Final Fantasy Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man, Ratchet & Clank, The Crew, Mortal Fast, The First Descendant, The Last of Us Part 2, Remastered e muito mais. Mantivemos o visual do Play 5 Pro consistente com a família geral de produtos Play 5. Você notará que a altura é do mesmo tamanho do Play 5 original e a largura é do mesmo tamanho do modelo atual para acomodar o atual Slim. Então assim, o tamanho dele é alto que nem o anterior, mas ele é estreito que nem o Slim. Então ele é menor do que o original, né. Para acomodar as especificações de desempenho mais altas. Os jogadores podem adicionar uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD ou trocar as capas do console quando estiver disponível. Então, não tem leitor de disco mesmo, né. Ele é totalmente digital. O Play 5 Pro se encaixa perfeitamente na família de produtos Play 5. Junto com o pobre, né. Gente, mil perdões, eu tinha um compromisso a uma quando apareceu esse evento aqui. Então, beijo para vocês. Vejo vocês live de cartinha. Dá um último veredito. Live de cartinha amanhã, meio-dia. Dá um último veredito aqui, o que você achou? Eu mantenho ainda. Para mim, agora, sem um GTA VI rodando aí, é desnecessário. Ainda mais com esse preço. Tá louco. Mas vamos ver, né. Está muito fresco ainda. As informações dos prior releases ainda estão saindo. Então, a gente precisa saber melhor o que tem aí por trás. Mas é isso, gente. Um beijo. Valeu, Tchau. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Tá. Prazer estar aqui com você. Vamos lá. O Play 5 Pro se encaixa perfeitamente na família de produtos Play 5 e é compatível com acessórios Play 5 disponíveis atualmente. Incluiu... Pelo amor de Deus, se não fosse, né. Pera aí, né. Incluindo o PlayStation VR 2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Control Access, Pulse Elite, Pulse Explorer. Interface do usuário e os serviços de rede também permanecerão os mesmos do Play 5. O console Play 5 Pro estará... E é Play 5 Pro, né. O nome ficou esse mesmo, né. Ficou. Estará disponível nesse feriado. Holiday. É 7 de novembro, a gente já viu. A um preço de varejo sugerido pelo fabricante de 699,99 dólares. É, são 700 dólares, 700 euros e 800... Ele fala ali, ó. 700 libras e 800 euros. O quê? O SSD. Ah, sim. 2 tera. Ele inclui o SSD de 2 tera, um controle sem fio DualSense e uma cópia do Astro Playroom pra estalada, pá. Se fosse o Astro Bot, era interessante, né. O Astro Playroom? O quê? Ele só ressalva. Mas ele já vem no Play 5 normal, né, o Astro Playroom. O Play 5 Pro está disponível como um console sem disco, com a opção de comprar o disk drive atualmente, separadamente. O Play 5 Pro será lançado dia 7 de novembro de 2024 e estará disponível em revendedores participantes e diretamente da PlayStation em direct. Ah, tem lá, né. Nossa jornada do Play 5 não seria possível sem os milhões de jogadores que nos apoiaram ao longo dos anos e compartilharam conosco seu amor por jogos. Seja qual for a opção do console, seja o Play 5 ou Pro, desejamos levar a toda a melhor experiência de jogo. Que doideira. O Micali, a PlayStation demora quanto tempo pra anunciar o preço do Brasil? Olha, geralmente, Gui, pode... Às vezes é no mesmo dia, no fim do dia, tá? Às vezes demora mais de um dia. Tá, então em breve saberemos. É, em breve. Até quinta-feira, que é o Flow Games News, a gente vai dar as informações. Eu acho que até o Flow Games News saberemos e se a Sony, de repente, não enviar, a gente vai entrar em contato, tá? Nós, o Flow Games, vamos entrar em contato com o time do PlayStation Brasil pra tentar saber o máximo que pode acontecer. Eles falarem, não temos ainda preço pro Brasil. É o máximo que pode acontecer. Mas a gente vai buscar esse posicionamento, tá, galera? E o que eu convido vocês agora, vocês que estão acompanhando a live, é, entre no nosso portal, no flowgames.g, aproveitar que tem bastante gente acompanhando. Flowgames.g aí, ó, já tá na capa. Isso, boa, obrigado, Takeshi Sanzerão. Entre aí no portal do Flow Games, galera, o flowgames.g, porque o nosso timaço de redação tá publicando todas as notícias referentes ao PS5 Pro. Então, preço, informações técnicas, jogos rodando nele, mais coisas, vocês vão conferir no portal, que tem várias... Eita, porra. O Croft tá aqui hoje, né? Você tem que derrubar as coisas. Pega o papel aí pra trás. É triste pra gente, por favor. Vai espalhando, né? Obrigado, desculpa, gente. Eu tô decepcionado, cara, com esse negócio. Desculpa, Luizeira. Desculpa aí, cara. Tá até tremendo, Micalho. Eu tô... Cara, eu tô... Eu tô decepcionado, cara. Muito caro. Eu não me convenceu. Não, pois é, cara. Eu não convenceu. Os números que eles mostraram... Obrigado, Luizeira. Cara, eu acredito no Mark Sun. O que ele falou ali, beleza. Mas os números não são impactantes, né? Não são números impactantes. Nossa, e tal. Os números dos jogos que eles mostraram, né? Caraca, a quantidade de jogos de Play 4 que apareceu aqui é brincadeira, pô. É o Homem-Aranha. É o The Last of Us. Mas aquele negócio que a gente fala... É o Ghost of Tsushima. É o negócio que a gente fala muito aqui, né? Desculpa. A Playstation ainda não lançou jogos relevantes... Sim. Pra God of War também. Pra Play 4. Apenas pra Play 5. Tem o Hatch and Clank, mas assim, é um jogo muito menor do que os outros. O Return, que também é um jogo muito grande. Então, é assim. Ó, mas vamos lá. Galera aqui... Obrigado, Luizera. Algumas coisas aí pra galera, tá? Para falar nos microfones. É, pô. Pelo amor de Deus, cara. É, a gente tá tentando conversar aqui, cara. Eu tô pedindo desculpa pra ele. Eu entendi já. O que acontece? Nessa apresentação, o que que eu... Pra quem não entende inglês, porque não tinha legenda e tal, vamos tentar só deixar um pouco sucinto. Sim. O Mark Cerny falou ali que ele viu que a galera, e um número importante aqui, 75% ou 3 quartos das pessoas que jogam jogos do Play 5 que tem opção de modo performance, utiliza o modo performance. O modo performance é o modo que a galera, é... que tem mais frame rate. E, obviamente, inclusive ele mostrou na nossa tela a diferença do performance para o qualidade, não é uma diferença tão grande assim, sabe? Pra você comprometer metade dos seus frames naquele nível de qualidade. Então ele viu e ele repetiu muitas vezes a questão dos 60 frames. Então, óbvio, que a Sony está observando a grande decepção dessa geração, que é todo mundo, todo jogo que eu... Ah, 30 frames. Ah, e não é só o Playstation, tá? É geral. Ah, 30 frames em console. Ah, 30 frames em console. 30 frames em console. Então, parece que o alvo deles realmente é os 60 frames dar a capacidade tecnológica. Não só isso. O que que ele mostrou ali? Ele mostrou que no Play 5 Pro, o modo normal, digamos assim, é como se fosse o modo qualidade com 60 frames, entende? Então, assim, eles nem se preocuparam tanto em mostrar o quanto vai melhorar graficamente falando, porque eu não acho que vai ser um aumento tão grande de nível de qualidade e tal, porque isso também depende dos estúdios, certo? O nível de qualidade, eu tô dizendo, questão de textura, mais nitidez, né, de 1000K de resolução. Parece que esse Play 5 Pro é pensado na performance, o que eu gosto. Eu acho isso ótimo. Pra mim, a performance é muito mais importante. Porque não só a gente vai conseguir ter jogos regularmente a mais de 30 frames, né, como os jogos que conseguem chegar em mais de 30 frames não vão ter que ficar tendo engasgo, né? É. Como os problemas que tiveram no Final Fantasy XVI, no Final Fantasy VII Rebuff, no próprio Black Me e Fukong, né, que miram nos 60 frames, mas não conseguem se manter lá. E talvez com essas novas tecnologias, tudo isso aí que tá sendo falado, consigam. Isso é uma coisa boa, não é? Ruim. O ruim aqui é esse preço, pô. Esse preço é maluquice, pô. Exatamente, assim, esses comparativos que a gente viu, Odava, eles não... eles são legais, realmente, do ponto de vista de entregar mais performance, usando o PSSR. Mas ainda assim, olhando, quando você olha, não gera aquele impacto de, nossa, vale a pena fazer esse upgrade. Não. Vale a pena, sim, pra quem é técnico, mas não por esse preço, entendeu? O que eu vi, mesmo botando lado a lado, modo fidelidade no PS5 normal, modo fidelidade no PS5 Pro, beleza, vai usar o PSSR e vai dar um upscaling, né, na performance, usando essa tecnologia de inteligência artificial da Sony. Legal. Mas assim, justificar isso com 700 dólares, tá difícil. Ó, eu recebi uma informação aqui de Anônimo, que ele falou o seguinte, ó, o Wi-Fi 7, com certeza, teve um impacto nesse preço do Play 5 Pro. Hoje, ainda tá muito caro. Chutaria que só isso encareceu uns 30 dólares no Play 5, mas o Wi-Fi 7 é pica. Eu tive... Vai fazer o que, eu acho? Pra que no Brasil a gente tem isso aí? Eu não sei como é que é. Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem, você sabe, se a gente tem o meu contato ao Anônimo. Mas cara, o Wi-Fi, porra, mas aí é pra que isso, cara? Então, exatamente, eu ia falar, porra, pra que? Eu acho que assim, pode ser que tenhamos sim, Gui, roteadores com Wi-Fi 7. Pode ser que tenhamos roteadores com essa tecnologia. É, mas é muito caro, né? Mas é muito caro e não é algo que você vai sentir ali, nossa, eu vou comprar porque tem Wi-Fi 7. É. A gente quer ver mais GPU e etc, né? Isso, e assim, olha só a diferença, né? A Mikael, ele trouxe pra gente aqui que quando o Play 4 Pro foi anunciado, o Play 4 custava 400 dólares. 400 dólares. Aí ele anunciou o Play 4 Pro, o preço do Play 4 Pro é 400 dólares e o preço do Playstation anterior cai para 300, do Playstation Base. Aqui, a gente tem um preço base do 100 leitores de disco, que é o caso do Play 5 Pro, de 450 dólares e eles estão anunciando um negócio de 700 dólares. É muito doido isso aqui, tá? Eu sei que, assim, tem alguns pontos que os executivos vão falar certamente, eu dava. O próprio Mark Cerny, né? O pessoal da Sony. Que as coisas estão mais caras. Sim, o mundo tá mais caro, o ar que a gente respira tá mais caro, o mercado tá mais caro, a tecnologia tá mais cara, os bens de consumo tão mais caros, tá tudo mais caro. O fato é esse, o mundo, e não é só no Brasil, é no mundo, é no planeta. O planeta, a Terra é um lugar mais caro de se viver. Beleza, tudo encareceu, a pandemia prejudicou muito a logística das coisas, etc, etc, etc. Mas, um salto de 200 dólares, peraí, isso aqui, eu sei que a gente vive numa inflação, né? Eu sei que lá nos Estados Unidos eles estão vivendo também inflação, né? Inclusive, o americano tá em parafuso, porque as coisas, a gente é mais vacinado, né? Com inflação brasileira, a gente tá acostumado com inflação. O americano, ele foi no mercado e viu que tava tudo mais caro, nossa, que que ele entrou em parafuso. Agora, isso aqui, 700 dólares, é uma super inflação, tá? Eu sei que é caro, eu sei que tem uma tecnologia por trás, eu sei que tem pessoas, não tem leitor de disco, não tem leitor de disco. Vamos reforçar aqui, certo? Tá muito caro, e no Brasil, eu não quero nem estimar quanto é que isso aí vem. No mínimo, eu vou chutar aqui, 6.500 reais. É, hoje o Slim dá pra conseguir por 3 e pouco, né? Dá, caçando bem nos boletos, cupons, né? Então, é uma loucura, porque a Sony vai ter que trabalhar muito pra justificar esse aumento de preço insano, tá? Mas muito. E até o momento tem nenhuma justificativa. E essa apresentação não foi pra isso. Se a Sony quer vender isso aí, antes do lançamento, dia 7 de novembro, e o lançamento é importantíssimo, tá? A data de lançamento ali é importante pra a continuidade daquele hardware, ela precisa mostrar por que que você tem que comprar aquilo ali. E aí, são os rumores. Se ela tiver o GTA no bolso, pode ficar, ela fica, não, vou meter o GTA... Aí, tudo bem, não sabemos se é o caso, né? Não sabemos se é o caso. E eu tô dizendo assim, o GTA 6 é uma força que consegue vender console, mas mesmo o GTA 6, eu não sei se eles conseguem vender por 200 dólares a mais, cara. Tipo assim, se for o GTA 6, que é o que eles tiverem, e não tem nem a data ainda, se alguém for... Vamos lá, ah, não, vou comprar o Play 5 Pro pro GTA 6. Ih, mãe, vai comprar o próprio lançamento, não vai comprar agora, sabe? Eles vão lançar agora, dia 7 de novembro, e não vai ter jogo também. Então assim, eles podem até anunciar os jogos que vão vir, mas nesse lançamento não vai ter. Assim, só se aconteça alguma maluquice aí que a gente não sabe, do nada eles anunciam o jogo pra lançar em dezembro. É daqui menos de dois meses. Sim. Menos de dois meses. É. É. Tá muito sério. É só se eles anunciarem um grande jogo que vai lançar em um mês, é muito difícil eles fazerem isso. Porque eles perdem muita pré-venda com isso, né? Sim, sim. Então eles não fariam isso. Então é... E detalhe, né? O pezinho dele vendido separadamente, que eu acho que é uns 30 dólares, tá? Não, é um absurdo isso. Porque eu acho que é o mesmo dos Lins, deve ser o mesmo dos Lins. Aham. Pô, o PlayStation 5 vem com o pezinho. Parece tática da Apple, que você comprou um celular com 1.500 dólares e ele não vem com o carregador. Exatamente. Você tem que comprar o carregador na parte. Não, e aí não vem... Por exemplo, eu tenho... Eu gosto de mídia física, né? Aham. Eu tenho uma coleção grande de mídia física de Play 5 e de Play 4, que eu ainda quero jogar no Play 5. Sim. Eu vou ter que comprar o leitor, se eu tiver o PlayStation 5 Pro, que é eventualmente, né? A gente vai ter que comprar um leitor. Eu vou gastar muito... Galera, é muito dinheiro. Você vai gastar muito dinheiro. Quanto que é o leitor hoje? O leitor custa 80 dólares? Deixa eu ver o valor aqui. Não, mas não é possível. 80 dólares? Ou mais, pô. É bem caro, 80 dólares? O adaptador do PlayStation VR 2... Ah, sim! Pra PC é 60 dólares, pô! E ele é ruim ainda. Não, 300 reais foi o que você falou? É, eu acho que é. Carro pra cacete! E ele é ruim ainda. Pô, eu chutei certo. 80 dólares. E o adaptador do PC? Vê aí quantos dólares. Qual adaptador? O adaptador do PlayStation VR 2 pro PC. Ah, bom. E ele é do ruim... Sabe por quê, Dave? Porque ele não tem Bluetooth integrado nele. Então você tem que comprar um adaptador Bluetooth pro seu PC. Porque tem que ser um Bluetooth muito forte. E ele também... 60 dólares. 60 dólares, cara. Pô, é que absurdo isso, o PlayStation. 80 dólares. Quanto que é o valor disso no Brasil? Desse leitor? Nossa, muito. 300 reais? Procura aí, tá aqui pra nós? No Brasil quanto é que tá vendendo? Aí você bota isso junto com o stand vertical, o suporte. Mais 30. Sete pau! Quanto que é o stand? Sete paus! Pô, um stand. Por favor, alguém aí em casa faz um modelo 3D dele. Não precisa de stand. Você pode botar em pé sem stand, ele fica. Ah, é? Ele fica, ele fica. Ele fica meio... Eu ia falar pra fazer um modelo 3D e destruir pra galera imprimir em casa. Porque é um plástico, né? É... O Felipe Alves falou, e eu vou esclarecer essa dúvida aqui, porque assim, mas você pode não falar isso, mas, né? Duvido que a Rockstar faça uma versão pro Pro e perca vendas do GTA. KKK tão viajando. Felipe, ninguém falou que vai ter versão só pro Playstation 3 Pro. Não, isso é loucura. De onde você tirou... Nenhum jogo na história já fez isso. Essa loucura que você tá falando. É que se rodar a 60 frames no Play 5 Pro e nos outros rodar a 30. E aí uma porra, aí é o impacto e tal. É, o... Mandou... 550 reais o leitor de disco. Obrigado. 210 reais o suporte vertical. Obrigado, Zerão e Itakechi. É sério isso? Tá, 550 mais 200, 750. Pagou de plástico pra deixar ele em pé. 800 reais nessas duas brincadeiras aí. 860. 860 reais mais os 6 mil reais do console. Cara, eu tô decepulado com isso. 6.800 reais pra você ter um console, o leitor de disco... O Mikael até chutou o meu fone aqui. Nossa, desculpa. O leitor de disco e... E o... O suporte. É, que absurdo. Isso que a gente não falou do controle, por exemplo. Se você quiser um controle novo... Daqui a pouco... É muito caro, né? É o quê? 600 reais o controle do... É, muito caro o controle. Agora, subiu o preço. O controle é 400 e pouco. Se você quiser o Elite, então? Quanto que é o Elite? Não, o Elite é mais de mil. Mil e poucos. 1.100, 200. Ou o Edge, né? É o Edge. É que o Elite é do Xbox, né? É... Mas o normal dá pra você achar aí por uns 300 a 400 reais. O DualSense. Né? Os coloridos. Cara, loucura isso, hein? É muito, muito caro. Tudo tá muito caro. Ter videogame é muito caro, né?